Aqui no mar. Queria voltar um pouquinho na pergunta ali do Eriel, que o professor estava falando, sobre a linearidade pensênica, as fantasias sexuais e a desperdicidade. Se considerar então como neoconquistas na ordem cronológica, primeiro a pessoa elimina ou consegue vencer a questão das fantasias sexuais, depois ela conquista a linearidade pensênica e depois a desperdicidade? Por que é que a gente recomenda a técnica do EV, da assim, diz assim, e depois o processo, por exemplo, do crânio chacral, e depois a tenebs, e depois a ufiex? Se a pessoa consegue fazer esse périplo, esse circuito, esse trajeto, essa condição, ela vai chegar num nível que ela já não tem mais cara. Ela fica envergonhada se ela pensar mal. Entendeu ou não? Entendi. Eu, meu caso, se eu começar a pensar nos traseiros das mulheres, nos para-choques das mulheres e outras coisas a mais hoje, isso para mim é um troço totalmente fora do esquadro. Por isso que eu dava aula de sexo somático, que eu já não tinha mais isso. Mas eu não posso falar aqui o que aconteceu. Você sabe que você viu meus cursos. Como é que as mulheres ficam tudo de olho em mim para ver as minhas razões. Até porque é um tipo de assédio, você ficar pensando nisso, está assedindo a pessoa. Pois é, mas esse é que é o último autodesassédio. Último. É a hora que a pessoa limpou o que ela pensa para não pensar mal dos outros. Porque dos últimos pensamentos mais bravos que tem, quase sempre tem conotação sexual. Cada afetividade da sexualidade. Então, se a gente pensar... A linearidade auto-pensênica tem que descartar esse processo das fantasias sexuais. Agora, é muito difícil. Eu dei o sexo somático há 15 anos. Mesmo no último ano que eu estava dando, eu achava que, a hora que eu falasse sobre fantasia, o povo ainda achava aquilo com mil anos luz de distância da realidade que eles estavam pensando e vivenciando. Não, isso aí é bobagem do Paulo. Isso é visionarismo. É impossível. Entende? Então, eu fico olhando, por exemplo, a situação e as condições. Aparece a mulher lá, a esposa do vice-presidente, e hoje ela é chamada de musa do novo governo, do governo da presidente. Ela é a musa. É a chamada segunda mulher. Está tudo aí nessa reportagem. Está um monte de reportagem sobre a situação. Diz que abafou no Twitter. O negócio é bravo. Agora, o que se passa? A hora que eu vi que a mulher apareceu, do jeito que ela estava vestida, tudo sério, muito sério ela. Tudo sério. Falei assim, ixi, vai criar um problemão para ela. E não há dúvida. Agora já saiu o que ela está achando, como é que foi. A mãe dela, a esposa, a situação toda. A roupa que ela arranjou, como é que foi. Mas a roupa dela está até bem arrumadinha. Mas lá no caso, eles queriam que ela aparecesse. Uma freira, com aqueles negócios tudo atrapalhado. E outra coisa, ela apareceu com o nome do marido no bascoço. Então, o negócio, quando eu vi aqui, eu falei, ixi, vai criar problema para ela. Ela está muito ingênua. E é batata. Já saiu a reportagem. Está aí nos revistas, o negócio falando tudo direitinho. Eu falei isso aqui no primeiro dia. Você lembra? Agora, tudo é a minha experiência do processo sexo mágico. Não é fácil. Agora, eu falei, aquela mulher é um monumento. Jovem, tem 27 anos. Ela é um monumento. Foi Miss, de tudo quanto é jeito. E ela, o processo da estética dela, ter uma força presencial, é uma loucura. O negócio dela é muito bem arrumado. Ela foi bem esculpida. Sabe como é que é? Agora, professor, então, na ordem cronológica, ainda mais pensando na escala evolutiva. A pessoa vai atingir o hipocentriso consciencial, vai seguir adiante, e ela ainda tem dificuldade, tanto com a linearidade pensênica, e com as imagens que você faz. Olha, eu acho que aí, mais de 90% da humanidade tem dificuldade para chegar nisso que eu estou falando aqui. Tem várias coisas aqui que eu falo, que são difíceis. E outra coisa, chega naquele ponto, que você às vezes parece cabotino, outra hora parece que você, vamos dizer, está cínico, entende certas coisas. Por exemplo, a hora que eu falo assim, eu gosto muito de bicho, mas ao mesmo tempo, eu como carne, eu como peixe, essa coisa toda. E eu procuro explicar isso. Tem gente que não admite isso, porque são radicais. Mas agora veja, eu não posso falar para o povo deixar tudo isso, deixar de comer. Por quê? Eu fui fazer isso, me deu na cabeça. Então, essas pessoas todas que entraram nisso, vão ficar burras. Porque os atributos conscienciais vão embora. Então, a terra, para deixar de comer carne, tem que ir aos poucos. Por exemplo, se todo o processo de carne acabasse hoje, um monte de gente ia ficar doida. Devido ao processo cerebral. O problema da mega contradição. Agora, eu sou franco, realista com essa situação. Agora, tem gente que não admite isso. Vão achar que a gente é cabotino, que você não está. Isso é uma contradição. Você está entendendo? Eu gostar tanto de bicho, ao mesmo tempo comer carne de peixe, por exemplo. Mas é o verbete lá, né, professor? É a vida? É o verbete lá. O negócio não está aí? Como é que é que você vai fazer com isso? Eu vou chegar agora a fazer o Jota Cristo? Fazer um chicote e começar a bater em todo mundo? Vou lá na Seasa? Bababá, 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 em todo mundo? Que besteira é essa? Nós temos, então, que raciocinar com muita inteligência quanto à evolução. Agora, para tudo isso, dessas perguntas que tem me perguntado aí, feito muito esses dias, muita gente perguntou sobre o processo de evolução, essa turma precisar de estudar o holossoma. Vê que nós temos quatro veículos de manifestação. Quando a gente dessoma, você tem só dois. Isso aí tem que começar a entender o processo evolutivo por aí. É o jeito. E o choque da ressoma e o choque da dessoma. Isso tudo influi na cabeça da pessoa. Quer dizer, não para sério. Eu achei interessante, porque se a gente for olhar as personalidades que se desenvolveram um pouco mais, pegar um Pietro Baldi e outros assim, que se aproximaram um pouco da desperdicidade... Pois é, mas você veja, eu examino todo e procurei examinar esses caras todos. Eu não tenho a capacidade, vamos dizer, conscienciométrica do transmentor. Eu faço o que eu posso. Eu estou dentro da minha indústria de fundo de quintal. Estou usando a minha prata de casa. Mas veja bem, eu examinei o Dr. Pontes, Pietro Baldi, o Mário Palmeiro, e um monte desses caras. O meu amigo lá do Rio Grande do Sul, você está entendendo? O Pascalini. Um monte desses caras. Outra coisa. Eu vi de perto o JK. Esse povo todo eu vi. Chico Xavier. A gente está examinando todo mundo. E a gente vai ver que essa sexualidade é um problema que ficou. Se fosse o transmentor, ele ia ver coisas que eu não sei ver. Ele tem mais capacidade de aprofundar o processo. Isso tudo a gente tem que chegar lá. Agora, eu dentro do meu, aquilo que eu posso, eu examino o que eu posso. Muitos desses, aquilo que eu pude também, eu falei na hora, mas você sabe. Se às vezes é muita coisa, não pode falar nada. Não está na hora. É aquilo que eu falo. Para você abrir o jogo com a pessoa, tem que ver. O momento, o local, as palavras, as testemunhas, o modo, o timbre, a voz, o jeito. E isso tudo, às vezes, no mal, a confluência é favorável. Então, você tem que deixar passar. Entendeu? Então, o estudo nosso da evolução aqui, é muito bom. E ninguém pode reclamar nada. Pelo seguinte, é o curso intermissivo no tapa. É. Gente, gratuito. O outro lá não é tão gratuito, porque a pessoa paga, tem que mostrar a ficha. Nós aqui, eu não pedi ficha evolutiva de ninguém. Vocês não acham que era o caso de pedir? O cara vai entrar ali, não, mostra a sua ficha. E ia dar muito menos trabalho para a gente. Agora, não, não, agora, isso aqui é elitismo. Agora, o elitismo maior seria o cara que mandar aqui pelo online. Primeiro, manda a ficha. Aí, a gente analisa a ficha. Agora, você pode mandar a pergunta. Quer dizer, ninguém pode reclamar, não é? Agora, a gente com isso, a gente também tem uma facilidade. A gente pode dar uns tapas na cara, de vez em quando. Faz parte do serviço. Desde que você não fala quem é, não é? Pode apertar. Aproveitando, quais itens compõem a ficha, por exemplo? Que itens devem compor a ficha? A ficha, a coisa mais séria que tem é tudo aquilo que a pessoa faz. Que é do interesse dela. Então, por exemplo, vão ter muitas atitudes, comportamentos, ações, atividades, construções, conquistas que são mais importantes do que outras. Mais importantes, mais importantes, mais relevantes. Isso tudo pesa na balança. Agora, no fundo da história é o seguinte, qual é o nível de inegóico das manifestações da pessoa? Dentro desse inegoísmo, o que essa pessoa tem feito em matéria de interassistencialidade? E por aí vai. Agora é lógico, dentro dessas coisas é o seguinte, qual é o parapsiquismo cosmoético que essa pessoa apresenta? Só isso aí, já é uma linha terrível dentro do processo. Eu não estou falando que é o estatuto, nem nada disso. Estou falando uma linha. Porque o ideal, a gente pensando mais sobre isso, a gente poder já ir registrando os itens ao longo dos dias. Sim. Mas agora, aqui falando em direito, falando em jurisprudência, e os estatutos. É você ver o processo dos estatutos, que são os princípios da sua própria vida. Os estatutos da paradireitologia, plotada em cima da sua vida. Como é que é que fica isso? Então, qual é o enredo da vivência da sua cosmoética? Isso é a sua ficha. O enredo da vivência da sua cosmoética. Vale. Isso é a sua ficha pessoal, evolutiva.